Chegou o bulerão da porra que você respeita Tá louca, tá solteira, rita pra onda Poderosa, cheirosa, sabe o que quer Ninguém segura essa metralha agora assim Deixar ela passar maravilhosa Apacha, apacha que é ti Apacha, apacha que é ti Apacha, apacha que é ti Então, Deixar ela passar maravilhosa Apacha, apacha que é ti A paz que é tiro A paz que é tiro É pra tocar o planetão Chefe é chefe, né pai? A bola dos paradões, seu forró do chefe O nome de artista é Estamparia em publicação visual Chegou o mulherão na porra que você respeita Tá louca, tá solteira, rita pra onda Poderosa, cheirosa, sabe o que quer Ninguém segura essa metralhadora assim Deixa a bela passar, maravilhosa A paz que é tiro A paz que é tiro A paz que é tiro Deixa a bela passar, maravilhosa Poderosa, a paz que é tiro 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 Vai porrada, chefe A paz que é tiro A paz que é tiro A paz que é tiro A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O que é meu nome é a guitarra? Cargando os teclados Nilson Santos A rocha Eu sei que você fala por aí que não Me jura que era em pedra o seu coração Passa a malucada, vem me procurar Eu sei que é só um lance, uma distração Que o meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa Do cheiro de abono Do cheiro de abono Olha, caiu na malucada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração Passa a malucada, vem me procurar Eu sei que é só um lance, uma distração Mas o meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Vê se vai Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Tá sentindo falta da roupa pela casa Do cheiro de abono Do cheiro de abono Do cheiro de abono Do cheiro de abono Olha, caiu na malucada E tá desesperada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar Olha, caiu na malucada E tá desesperada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar Puxa, garrafa Puxa a garrafia! Eu viajo nela, eu tiro o andar com ela Aonde eu chego, não tem jeito, nossa paga pau Eu viajo nela, eu tiro o andar com ela Meu banco mesmo, a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto é de ilustrar Meu banco mesmo, a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto é de ilustrar Meu banco mesmo, a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar, eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda, ela é puta Tô de rolê com uma prostituta Ai que gata Ai que puta Tô gostando de uma prostituta Ela é linda, ela é puta Tô de rolê com uma prostituta Ai que gata Ai que puta Eu viajo nela, eu tiro o andar com ela Aonde eu chego, não tem jeito, nossa paga pau Eu viajo nela, eu tiro o andar com ela Meu banco mesmo, a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto é de ilustrar Meu banco mesmo, a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto é de ilustrar Meu banco mesmo, a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar, eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda, ela é puta Tô de rolê com uma prostituta Ai que gata Ai que puta Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com uma prostituta Ai que gata Ai que puta Abraçando meu parceiro André Camilhaneiro Tamo junto menino Se forró da chefe Forró da sua Vai forró da chefe Vai lá E se prepara DJ que o show vai começar Pra tocar no paredão Pra essas meninas pirar E esse som diferente Meu parceiro aí Pra dançar no paredão Que as novinha vão no chão Tanto putada ustadá no chão Tanto putada ustadá no chão Tanto putada dente pundadá no chão Tanto putada ustadá no chão E se prepara DJ Que o show vai começar Pra tocar no paredão Dessas meninas piram E esse sonho diferente Pra tocar no paredão E as meninas viram se vai E tanto putada Bunda tá no chão Tanto putada E bunda tá no chão Tanto putada Bunda tá no chão Tanto putada Bunda tá no chão Abertura O fogo dançando A fica dançadinha E não sei o que passa Mas agora vai Aí é só no coladio Só no coladio Só no coladio Só no coladio Aí é só no coladio Só no coladio Só no coladio Porra do chefe Vou mostrar pra vocês Como se dança o pó É canopinha, safado Partindo a rocha do nó Com tudo, tudo, dançando A fica dançadinha E não sei o que passa Só no coladio Só no coladio Só no coladio Só no coladio Aí é só no coladio Só no coladio Só no coladio Só no coladio 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 Passei no gostar Vamos ver parceiro aí Um abraço, dois Vamos, Jordan Vai, porra do chefe Mulher doiteira Mulher doiteira Só gosta de trepa, 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 trepa em costa Trepa em qualquer lugar Mas quando toma tos, ela fica piadinha Mas ela só se aquieta quando dá uma trepadinha Ou faz a posição, a posição do tema Vê se vai! Ela só quer trepa Trepa, 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 trepa Mas ela só quer trepar Trepa 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 Be febre Se apronda chefe Trala só pra dançar Combinça, artescentes, tamparia e publicação visual Eita mulher, noiteira Não gostar de trepa, trepa de frente, trepa de costas Trepa em qualquer lugar, mas quando só dá pode Ela fica piradinha, mas ela só sanguenta Quando tá uma leva de feita, mulher, noiteira Não gostar de trepa, trepa de frente, trepa de costas Trepa em qualquer lugar Mas quando voa a voz Ela fica a piadinha Ela só se aquieta quando dá uma trepadinha E faz a posição A posição dela Ela só quer trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Ela só quer trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, trepa, trepa Ela só quer trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Ela só quer trepa Trepa, 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 trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa E o nome dele é Amityas É Para Fernando A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL